Olá estudantes da segunda série, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a professora Ana Carolina, estamos aqui com a Adalgisa e vamos para mais uma aula de Biologia. O tema de hoje são os órgãos reprodutivos das plantas, a gente vai falar sobre flor, fruto e semente. Vamos lá? Bom, então o objetivo é justamente analisar e verificar esses órgãos reprodutivos das plantas, tá? Então flor, fruto, semente, obviamente que o fruto é somente das angiospernas, tá? Bom, pinhão faz bem ao coração e cérebro, veja sete benefícios de como consumir. Uma reportagem, como eu sempre falo, não esqueça, se você quer ter acesso à reportagem completo, aponte a sua câmera, o QR Code, tá? A câmera do celular. Então, o pinhão é a semente da araucária e a parte comestível da pinha. É nativo da região sul e de algumas áreas do sudeste do Brasil. Ele é encontrado mais facilmente entre os meses de março e agosto. Antigamente, o pinhão era muito consumido pelos indígenas e ainda hoje está bastante presente em diversas festas típicas do país, né? Principalmente aqui da região sul. Inclusive, o pinhão, né? Ele dá nome a cidade de Curitiba, de Pinhais, de Ipiracuara, tudo relativo à semente do pinhão. E eu já dei uma pista, né? O pinhão é uma semente da araucária, araucária angustifolha, que é o pinheiro do Paraná, o símbolo, né? A árvore símbolo aqui do Paraná, ok? Bom, você sabia que a couve-flor é considerada uma inflorescência, ou seja, um conjunto de flores? Então, a gente falou da semente, que é o pinhão, e agora uma flor, mas uma flor que a gente come. Então, a gente tem o brócolis, tem a couve-flor, que são folhas, outras partes da planta, né? Então, poucas pessoas sabem sobre isso, mas a couve da bruxelas, brócolis, couve-flor, repolho, couve, mostarda, são provenientes da mesma planta, tá? Então, a brássica olerácea, como é chamada cientificamente, é o nome científico, ela é usada há séculos, né, por agricultores e foi domesticada de diferentes formas com o passar dos anos. Então, a gente chama de legume quando vai couver, mas na verdade são flores, né? A couve-flor, o brócolis, né, é a parte da flor de uma planta, ok? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esses órgãos vegetativos, ok? A flor, especificamente, a flor é justamente a estrutura reprodutiva da planta, tá? Então, quando ela tá na época da reprodução, ela produz essa flor, tá? Quais partes, né, o que que forma essa flor? Geralmente, ela vai ter tanto a parte masculina quanto a feminina, mas existem plantas que vão tê-los separados, tá? Então, vai ter a flor masculina, vai ter a flor feminina, que a gente já vai comentar, tá? A parte masculina é representada pelo androceu, que tem o filete, que é esse fiozinho, digamos aqui, e a antera, onde que carrega o grão de pólen, certo? O gineceu, essa outra parte que é mais central, né, ele é formado pelo estigma aqui em cima, o estilete, que é esse caninho aqui, né, que leva até o ovário, onde ficam os óvulos, né? Aqui embaixo, nós temos o cálice, que é formado pela sépala e pelo receptáculo floral. Cépala são aquelas folhinhas que tem, esses verdes, né, em volta da flor, tá? Corola, que seria o conjunto de pétalas de uma flor, que daí vão ter várias cores diferentes, né? Dependendo de que tipo de animal, por exemplo, ela vai atrair. Então, geralmente, flores de cor vermelha vão atrair pássaros, por exemplo, tá? Pra fazer essa polinização. Quando é incompleta, né, ou seja, quando a flor, ela não tem tanto a parte masculina quanto a feminina, né, a gente diz que ela pelo menos tem um estame e um pistilo, né? O estame é onde fica aqui a antera, né, que é a parte masculina da planta, né? Então, ela vai ter ou a parte masculina ou a parte feminina, tá? As flores, no geral, né, inteira aqui. A gente tem, então, o pedicelo, que é o caulezinho, que vai ligar a planta, né, a flor ao seu caule, tá? O receptáculo floral, que é o que vai sustentar a flor ali, em volta. Aí, sépalas, pétalas, parte masculina, né, que é formada ali pelo estame, né, antera e o filete, tá? E, no meio, aqui, a gente tem o estigma, né, que é a parte feminina, que também a gente chama de carpelo. O carpelo seria o conjunto dessa parte feminina ali, por onde o grão de pólen vai passar e vai ocorrer a fecundação, ok? Então, o androceu é formado pelos filetes e anteras, Imagina, esse seu opestilo é formado pelo estigma, que é a parte superior, estilete, ovário e com os óvulos, tá? Então, sim, as plantas, as flores, elas têm óvulos, que são os gametas femininos. E a parte masculina, ela vai ter os gametas masculinos, né? Esses gametas masculinos, eles são levados, geralmente, por animais, de uma planta pra outra. Então, por exemplo, a abelha visita uma planta, né, essa florzinha ali, encosta na parte masculina, que vai liberar o grão de pólen. Esse grão de pólen vai encostar, né, vai grudar no corpinho do animal, quando ele for visitar uma outra planta, sem querer querendo, ele vai encostar na parte feminina da flor, e daí vai formar, né, um tubinho ali na parte feminina, que vai dar encontro do grão de pólen ao ovário da planta, ok? Já as plantas, né, que podem ser tanto monóicas quanto dióicas, como eu comentei. Então, elas podem ter os dois sexos, né, masculina e feminina, ou elas podem ser só masculinas ou só femininas, tá? Hermafrodita, que é o que a gente chama, né, de planta, que tem os dois sexos, tá? Ela pode ser, então, flor masculina ou flor só feminina, dependendo da espécie. No geral, a maior parte delas é hermafrodita, ou seja, tem os dois sexos. Bom, vamos para a primeira atividade. Então, várias plantas possuem flores hermafroditas, ou seja, tem os dois sexos, né? Em alguns desses casos, as estruturas femininas, os estigmas, estão posicionados acima das estruturas masculinas, que são anteras, conforme está mostrando aqui na flor do hibisco, né? Qual que seria essa vantagem, né, desse arranjo das partes reprodutivas? Por que será que essa parte feminina estaria acima da parte masculina? Como acontece ali na flor do hibisco? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta. Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta. Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta. Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta. Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta. E aí, conseguiu chegar num porquê? Qual seria uma vantagem, né? Por que será que a planta, algumas plantas, não são todas, tá? Mas por que que algumas plantas têm essa parte feminina acima da parte masculina? Bom, o esquema mostra, então, a flor que é a hemafrodita, é o hibisco, tá? A posição do estigma tá mais elevada em relação à masculina e vai contribuir pra variabilidade genética. Por que isso, professora? Por que isso, professora? Por que? O que que acontece? Existem várias flores na mesma árvore, tá? Quando você pega, né, pode acontecer do mesmo inseto da abelha, por exemplo, tá visitando ali a flor e encostar no grão de pólen daquela flor, né? Esse grão de pólen grudou no corpo e na mesma flor ela encostar na parte feminina. E daí não vai ter mudança ali, né, na variabilidade genética, porque vai ser da mesma flor, né, o grão de pólen. Geralmente, inclusive, essa planta, ela vai ter um mecanismo de defesa, digamos assim, que ela nem vai reconhecer esse grão de pólen. Mas existem casos em que ela reconhece. Aí a planta vai ser um clone, como se fosse um clone daquela planta ali, tá? Então isso daí permite uma variabilidade genética, por quê? Quando o inseto vai visitar essa flor, ele encosta na parte masculina. Ele não vai subir em seguida pra encostar na parte feminina. Ele vai visitar outra flor. E quando ele estiver se aproximando dessa outra flor, aí sim é que vai encostar, né, o grão de pólen na parte feminina. Então aumenta a chance de você ter uma variabilidade genética, ou seja, o grão de pólen de uma outra árvore, de uma outra flor, tá se aproximando, né, e trazendo esses gametas de outra planta, né, de outra da mesma espécie, obviamente, pra essa planta aqui, pra acontecer a reprodução e assim termos essa variabilidade genética, ok? Isso daí é pra aumentar a chance, não quer dizer que vai acontecer somente dessa forma, tá? É só pra aumentar a chance, né, de ter essa variação aí, ok? Bom, falamos então da flor, vamos falar do fruto. O que que é o fruto, né? Então após a reprodução, o que que acontece com essa flor, né? Então aqui nós temos dois exemplos de frutos, então a gente tem o fruto do abacate, a uva, que não é exatamente um fruto só, mas é uma infrutescência. Como que ele se forma? Em que momento que ele vai se formar? Ele se forma depois que essa flor, né, sofreu a reprodução, ela foi polinizada, certo? Então aqui, ó, os óvulos, eles se transformam em sementes, tá? Então depois que aconteceu, né, o encontro do gameta masculino com o feminino da flor, lá dentro do ovário, tá? Aqueles óvulos, eles vão se transformar em sementes. O ovário, ele vai se transformar no fruto, como acontece aqui no abacate, e esse fruto, ele vai se originar da flor especificamente, tá? A infrutescência, ela é originada através de uma inflorescência. Como assim? Uma inflorescência são várias flores ali dentro de uma só. Por exemplo, o girassol. O girassol, a gente tem várias florzinhas juntas, tá? O morango também, né, olhando de longe, parece uma só, mas na verdade são várias. E elas vão gerar uma infrutescência, que são vários frutos no mesmo raminho ali, ok? Então os tipos de frutos, né, a gente tem os frutos, eles servem para abrigar e proteger essa semente, certo? Além disso, eles podem ter uma substância nutritiva, né, que vai, por exemplo, permitir a alimentação de alguns animais, atrair esses animais para a alimentação. Tem aqueles frutos que se abrem sozinhos, né, que é o que a gente chama de fruto decente. Em algum momento, quando a semente está pronta, né, para ir para o solo, o fruto se abre. Que é o caso da vagem do feijão, por exemplo, tá? Da vagem e do feijão e da vagem do feijão, né, que o feijão ele forma essa vagenzinha. A ervilha também é assim, tá? Já aquele fruto que não vai se abrir, né, para a liberação dessa semente, a gente chama de indecente, que ele não se abre. É o caso, por exemplo, do fruto do girassol, tá? A gente chama de semente, mas na verdade a semente está dentro daquela coisinha que a gente chama de semente, né, do girassol. Ok? Então, a gente tem os frutos que são carnosos, né, aqueles que têm bastante substância nutritiva para os animais se alimentarem, né. Esses frutos carnosos a gente tem a baga, né, que é formada a partir de um ou mais carpelos e possui várias sementes. Nesse caso aqui, a gente tem o abacate, de onde a gente tira o abacate, o maracujá, desculpa. Da onde a gente tira o suco do maracujá, né, então cada gominho desses aqui tem dentro uma semente, tá? E também a gente tem a drupa, que é um fruto formado a partir de um ou mais carpelos, cada qual com uma única semente. Por exemplo, do pêssego. Tem uma semente bem central ali, em volta, todo aquele endocarpo, né, que serve para, a de alimento para vários animais. A gente tem também, dos tipos de frutos, né, o legume, né, que vai liberar as sementes nas linhas laterais, como o da vagem, por exemplo. Tem aqueles em forma de cápsula, tá? Tem os cariópsia ou grãos, por exemplo, esse aqui, né, mostrei errado, esse aqui é o grão, tá? Temos o aquênio também, que é aquele com semente única, né, unida à parede do fruto, por exemplo, esse aqui, do girassol, né, o girassol tem um fruto do tipo aquênio, tá? A semente fica lá dentro, ok? A gente também tem alguns frutos que não são frutos verdadeiros, tá? E por acaso são aqueles que a gente mais come, olha só, né? São os pseudos frutos, né, então, o que é um fruto? O fruto, ele é produto do ovário fecundado, né, o ovário cresceu, o óvulo foi fecundado, o ovário cresceu e formou o fruto. Mas existem casos em que não é o ovário que cresce, né, é alguma outra parte da planta que se desenvolveu. Um exemplo é o caju, tá? Outro exemplo é a maçã, tá? A maçã e a pera, o fruto, na verdade, é só essa parte aqui central, que é onde que tá protegendo ali a sementinha, tá? Tem os pseudos frutos simples, que são aqueles que se originam a partir do desenvolvimento do receptáculo ou do pedúnculo. O pedúnculo é aquele cabinho que liga a flor ao restante do caule, né, da planta, tá? Pera, maçã, marmelo, caju. O caju tem a parte suculenta que seria o receptáculo. Aquela semente, né, que a gente chama que é semente, ali seria o fruto verdadeiro, ok? E a gente tem aqueles múltiplos, né, que são as infrutecências. Figo, amora, abacaxi, né? Cada um desses aqui seria um fruto diferente, que juntos acabaram formando um fruto único, que a gente chama de abacaxi. Então, ele é originário de uma infrutecência, tá? De uma inflorescência que formou uma infrutecência, certo? A gente também tem frutos que são partenocárpicos, ou seja, né, frutos que não têm uma semente. Então, cada pontinho preto da banana aqui é um óvulo que não foi fecundado da banana, certo? Então, a banana, na verdade, é um pseudo-fruto, é um fruto partenocárpico, tá? Ela não foi fecundada, por isso aqueles pontinhos pretos ali na parte central dela, ok? E, por último, né, vamos falar sobre as sementes. Então, a semente, ela é justamente o órgão que vai permitir o surgimento de uma nova planta, tá? É a unidade da propagação sexuada que vai conter o embrião. E a semente verdadeira é o óvulo maduro que foi fecundado. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a semente do feijão, que ela consegue se abrir e formar, né, dois cotiledones. Então, ela é de cotiledônia, tá? Dentro ali a gente tem o hilo, que é essa partezinha, aquela manchinha que existe no feijão, tá? E numa parte aqui a gente vai ter o embrião. É esse embrião aqui que vai ter os foliulos, né, vai ter o epicótilo, que é essa parte de cima, hipocótilo, que é a parte de baixo. A radícula que vai formar a raiz depois. Ele vai se alimentar dessa substância de reserva que tem dentro do feijão, por exemplo. E vai utilizar isso daí pra ela crescer enquanto ela está embaixo da terra. A partir do momento que ela alcança a superfície e a luz, ela vai começar a fazer a fotossíntese. E daí essa reserva nutritiva não vai mais ser necessária. Ok? Deixa eu passar aqui, vamos passar pra próxima imagem. Vamos para uma atividade, né? Então, ao comermos um pinhão, muito comum em nosso estado, e uma castanha do Pará, ingerimos um tecido de reserva do embrião de uma gimnosperma, que é a araucária, e de uma angiosperma, que é a castanheira, respectivamente. Ou seja, duas sementes. O órgão que deu origem ao pinhão e a castanha do Pará, será que é o mesmo? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta. Música 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 E aí, só uma correção então, essa aqui é a atividade 2, tá? Não é a atividade 1. E aí, conseguiu chegar a uma conclusão? Será que o feijão, o feijão, desculpa, o pinhão e a castanha do Pará, será que eles são órgãos, né? Originaram do mesmo órgão reprodutivo da planta? Bom, o pinhão e a castanha do Pará são sementes, tá? Então sim, elas provêm dos óvulos fecundados. E uma informação, tá? Na pinha, a gente tem vários pinhões e algumas falhas. Essas falhas, nada mais são do que óvulos que não foram fecundados. É por isso que não forma o pinhão. Ele só vai formar quando tiver um óvulo fecundado, certo? Então se a pinha tiver bastante pinhões, são vários óvulos que foram fecundados, ok? É quase impossível que uma pinha inteira seja fecundada. É por isso que a gente não consegue pegar uma pinha inteira cheia de pinhão, tá? Algumas tem mais, outras tem menos, certo? Bom, e vamos pra mais uma atividade que agora é a atividade mão na massa. Isso aqui é pra você trabalhar, é para montar uma essicata, tá? Então, o que é uma essicata? Essicata é você pegar uma planta, né? Ou uma parte da planta, deixar ela secar, né? Ficar seca. E colocar ela em disposição, né? Identificar essa planta, né? Qual parte da planta que é? Se é a flor, se é a folha, né? Se é o fruto. Geralmente o fruto só se ele for seco, né? Se for no fruto carnoso já não daria certo, ok? Essa técnica é muito utilizada nos herbários. Então, o que você vai precisar pra essa técnica? Em primeiro lugar, selecionar uma árvore ou arbusto da onde você vai tirar algumas partes dessa planta. Você vai coletar, né? De forma a manter as características principais. Então, a flor, as folhas, por exemplo, tá? Com o maior cuidado possível. Anote informações sobre cor, tamanho e tudo mais da planta pra que possa colocar na etiqueta. Local da coleta e data. E a seguir, coloque, né? Em cima de uma folha sulfite e guarde dentro de livros. Qualquer livro. O livro vai retirar a umidade da planta e vai deixar ela seca. Ok? Cuide para não dobrar. O tempo de secagem vai determinar, vai depender, né? Da umidade, da região onde ele foi, né? Onde ele tá sendo seco. Quanto livro você colocou ali? Quantas folhas secas tem no livro pra absorver essa unidade, tá? Após esses passos, fixe as amostras numa cartolina junto com uma etiqueta e exponha no mural da escola. Eu vou dar um tempinho pra você anotar as informações e eu já volto com umas sugestões de como fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, conseguiu anotar? Vamos para as sugestões? Então, se você colocar, se você conseguir cuidar para que amasse essas folhas e não fiquem dobradas, fiquem certinhas, olha aí, a gente tem alguns exemplos de cicatas feitas com as informações certinhas, da planta, nome, nome científico e tudo mais, tamanho, cor, são informações bastante importantes até para a identificação. Ok? Bom, então hoje a gente analisou os órgãos reprodutivos das plantas, falamos sobre flor, fruto e semente, né? Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.